Esta manhã foi momento de visar na oportunidade de fazer o Sudeste Paraense viver um novo, onde estratégias para o desenvolvimento de trilhas sustentáveis são elaboradas. A pessoa fazer um sistema de trilhas ecológicas dentro do Parque Estadual da Serra dos Andorins, em São Geraldo do Araguaia, de forma a dar uma diversificação ali, dar uma diversidade para os atrativos turísticos, então ter trilhas de difíceis níveis de dificuldade, de diferentes tipos de trilhas, para a gente poder agradar o maior número de pessoas possível. E hoje é um momento importante, o que o Escritório Regional de Marabá, do Deflobio, convidou para que a gente pudesse fazer essa fala mais ampla, agora para que a gente possa conectar outros territórios a essas trilhas, e criar então produtos turísticos que conectem áreas protegidas, comunidades, comunidades tradicionais, terras indígenas, e consolidar, fortalecer o turismo aqui na nossa região. O trabalho na Serra das Andorinhas já está sendo feito. O convite é proposto a toda a sociedade civil, com o objetivo de catalisar a preservação ambiental como um foco. O que realmente tem uma capacidade, ele é um catalisador de desenvolvimento econômico, é um catalisador de preservação ambiental. E essa nossa região é muito rica, ela tem um potencial turístico que precisa ser realmente bem aproveitado, bem explorado, para que a gente possa fazer desse instrumento de desenvolvimento, que é o turismo, um vetor de desenvolvimento humano acima de tudo, que é um vetor de desenvolvimento social, que a gente possa se unir, sabe, todos, a imprensa, a sociedade, a universidade, e todo mundo em torno de uma causa que realmente é uma indústria que precisa ser mais bem explorada na nossa região, que não polui, que traz desenvolvimento, e o momento é para isso. Estamos aqui no Sebrae fazendo esse encontro, e a gente quer, a partir daqui, conectar uma rede. O turismo brasileiro tem essa meta de gerar cerca de 8 mil empregos e 7,8% do PIB brasileiro no ano de 2023. Vale ressaltar que isso já é um reflexo de uma movimentação que vem ganhando cada vez mais força no mercado. A valorização do ecossistema, a proteção e a unidade com a natureza vem potencializando ainda mais esses mecanismos de turismo, trilha e desenvolvimento. A geração de emprego vem crescendo cada vez mais, e trazer isso centralizando para o município de Marabá e belezas naturais da redondeza é um novo foco. Abrir um leque de possibilidades turísticas através das trilhas também é uma grande porta para que até o desenvolvimento de esportes, em contato com a natureza, seja potencializado. Estamos muito felizes com o primeiro roteiro turístico em nosso município de São Geraldo do Araguaia. Acredito que vai potencializar o turismo sustentável em toda a nossa região. Acredito que vai potencializar o turismo sustentável em toda a nossa região.